Onde está Golden Sun e Mega Man ZX? Essa é uma pergunta que muita gente tá me fazendo em todo vídeo e tipo... What the fuck? Quando eu terminei Golden Sun eu já confirmei que eu ia fazer Golden Sun 2 E quando eu terminei Mega Man X3 eu já confirmei que eu ia fazer Mega Man ZX e Mega Man ZX Advent Então... Meu Deus do céu pessoal! Calma! Mas é lógico, eu não tô fazendo esse vídeo simplesmente pra xingar vocês e falar assim Oh, calem a boca, eu vou fazer esses jogos! Não! Eu tô aqui pra explicar pra vocês o porquê que eu ainda não fiz Golden Sun 2 Que é o The Lost Age e o Mega Man ZX Mega Man ZX que é o próximo da série 0 Que é o... tipo... é o próximo Mega Man que eu vou fazer Então... primeiro eu vou começar com Golden Sun Já faz muito tempo que eu terminei Golden Sun e... Ainda não tem a série do Golden Sun 2 Então muita gente tá preocupada tipo... Oh, será que o Pedro vai fazer mesmo? Daí ficam perguntando pra mim se eu vou fazer A resposta sim, eu vou fazer Golden Sun 2 Porém, tem uma coisa que me bloqueia de fazer Golden Sun 2 Que é a tradução! Não sei se vocês lembram, mas eu fiz o meu Let's Play de Golden Sun E eu usei uma ROM traduzida E essa tradução foi feita pelo Kyle The Runner Ou Kale The Runner Eu não sei como pronuncia o nome dele Eu sempre pronunciei Kyle, então vai ser Kyle mesmo É tipo Bass e Bass, então fuck you Mas enfim, o Kyle The Runner que fez a tradução e... Eu tenho um grande respeito pelo Kyle Ele... ele foi a primeira pessoa que eu consegui alcançar no YouTube E tipo assim, o meu canal era uma bosta naquela época Eu ganhava o que? 100 visualizações depois de muito tempo Ainda mais que vídeo de Golden Sun, né? Esse jogo é famoso pra carai, né? Era uma época bosta, vocês estão ligados já nessa história Mas o Kyle, ele apareceu e explicou pra mim que Não, você tá usando a ROM errada Tem uma versão mais avançada da ROM e tudo mais E ele me passou a versão atualizada Então tipo, eu tenho um grande respeito por ele Porque ele podia muito bem ter falado assim Meu Deus do céu, que canal bosta E ido embora, mas não Ele decidiu ficar lá e me passar as orientações e tudo mais certinho Então por isso eu tenho um grande respeito por ele E no final da minha série de Golden Sun, eu acho que eu comentei Que eu quero fazer a tradução do Kyle The Runner Eu quero jogar Golden Sun 2 com a tradução dele Boa sorte com a sua tradução no The Lost Age Que é um jogo muito maior Então você vai precisar da sorte, cara É, e quando você lançar o The Lost Age em português Eu quero fazer o Let's Play também, cara, então... Força! E não só eu faço questão, mas ele também faz questão De eu fazer o Let's Play de Golden Sun com a tradução dele Então não vai ter Golden Sun 2 enquanto ele não terminar a tradução E não adianta ir no canal dele lá e pedir Por favor, termina logo o cois de Golden Sun Pra gente poder ter uma série Não vai funcionar, porque ele é uma pessoa que já tem família Ele já é uma pessoa adulta, grande Não tem como ele simplesmente magicamente soltar uma tradução de Golden Sun 2 aí Porque esse jogo, pessoal, pra vocês terem uma ideia, é quase o triplo de Golden Sun 1 Vai ser um dos meus maiores Let's Plays E, sério, não é algo que eu posso simplesmente começar assim do nada Eu gosto de Golden Sun e eu quero muito fazer essa série Tanto que eu pretendo fazer até Golden Sun 3 Já confirmando aqui, eu quero fazer Golden Sun 3 também Porém, eu preciso fazer o Golden Sun 2 e tem que ser com a tradução do Kyle The Runner Eu não vou fazer jogo com outra ROM Eu não vou fazer a versão americana do jogo Porque quando eu comentei que, ah, talvez se o Kyle demorar demais Eu posso muito bem fazer o Let's Play em inglês mesmo Ele apareceu e falou assim E me deu um tapa na cara Então é isso aí, Golden Sun 2 não vai ter Let's Play enquanto não tiver a tradução E eu sei que mesmo depois desse vídeo o pessoal não vai parar de perguntar pra mim Se vai ter Golden Sun 2 ou não Mas eu espero que com mais pessoas sabendo Essas pessoas respondam Essas pessoas que tem dúvida, entendeu? Essas pessoas e essas pessoas Tipo, sério Vocês tem que me ajudar também Porque só tem muita gente perguntando dessa série E, sério, por favor, me ajudem Me ajudem Mega Man ZX Mega Man ZX, por que que não tem série de Mega Man ZX? Primeiro, ano passado a gente teve muito Mega Man A gente teve Mega Man 02, 03 e o 04 Sendo que, nos meus planos, eu ia fazer Mega Man 04 esse ano Pra não deixar vocês muito tempo sem Mega Man Porém, vocês pediram tanto Mega Man 03 e Mega Man 04 Que eu falei assim O pessoal tá hypado Eu vou fazer Porque eu também tô animado Mas agora Eu não tô tão animado assim pra fazer Mega Man Porque, sério Eu joguei muito Mega Man ano passado E eu tô descansando agora Eu quero fazer Mega Man ZX com uma vibe boa Outra coisa também Eu amo Mega Man ZX Eu não quero fazer um trabalho meia boca com esse jogo É um jogo que é importante pra mim Entendeu? Era o Freedom Planet antes de Freedom Planet É lógico, o jogo não salvou minha vida Porque eu não era deprimido naquela época Mas É um jogo que eu tenho uma grande consideração Eu amo esse jogo pelo gameplay, pela história, pelas músicas Então, eu quero fazer um bom trabalho Outra coisa também Vai ter tradução, vai ter legenda Porque eu vou jogar a versão japonesa Eu vou jogar uma cópia oficial do jogo Com a minha placa de captura Então vai ter dublagem em japonês E vai ter muita, muita legenda pra eu fazer E diferente dos outros Let's Plays Eu quero fazer... Eu quero legendar tudo primeiro Pra depois começar a gravar Pra não ter aquele negócio tipo assim Ah, posto um vídeo uma semana E depois uma semana de espera E daí mais um vídeo, entendeu? Porque... Symphony of the Night Poderia ter muito bem acabado antes Mas como eu tinha que ficar legendando E fazer um monte de coisa assim Acabou terminando depois de muito tempo Então, eu não quero que tenha esse... Essas pausas com Mega Man ZX, entendeu? Por isso que eu quero traduzir primeiro tudo Pra depois começar a fazer o Let's Play, entendeu? Tipo, meio que o mesmo motivo de não ter Golden Sun 2 É o motivo de ainda não ter Mega Man ZX Exceto que Mega Man ZX tem outros motivos também E o mesmo vai ser pra Mega Man ZX Advent Eu vou fazer, só que vai ser depois de muito tempo E vai ser depois que eu traduzir tudo Todas as falas Uma outra coisa também que eu quero falar aqui É... Depois de Mega Man ZX Advent Eu não sei qual outro Mega Man que eu vou fazer Eu sei que tem a série clássica Mas eu não sou fã da série clássica Eu nunca joguei os jogos clássicos E muitas vezes eu me sinto muito frustrado Jogando a série clássica Porque... Eu me acostumei muito com Mega Man X E Mega Man ZX e Mega Man Zero Onde tudo é mais rápido Você tem mais liberdade O level design é mais divertido A variedade de ataques é melhor Você tem mais combo e tudo mais Então... A série clássica meio que acaba ficando chata pra mim Então... Eu não tenho interesse de jogar a série clássica E... Se eu fosse fazer Let's Play Eu teria que zerar os jogos primeiro Pra depois começar a fazer Eu não quero muita gente falando assim Ai Pedro, você joga mó ruim Então tipo assim... A série clássica... Eu não tenho planos pra fazer a série clássica Mega Man X7 e Mega Man X8 é a mesma coisa também Eu vou poder gravar esses dois jogos Graças ao Legacy Collection 2 Que vai ser lançado Porém... Eu ainda nunca zerei o Mega Man X7 E o Mega Man X8 eu tenho ai pra jogar no Playstation 2 E eu posso comprar no Playstation 4 também Começar a jogar agora e gravar pra vocês Porém... Eu nunca zerei Mega Man X8 Eu tenho um jogo ai já faz dois anos E eu peguei pra jogar Joguei até metade E eu não cheguei até o fim do jogo até hoje Então se eu fosse fazer série desses jogos Eu também teria que zerar eles primeiro Então... São séries que vão ficar pra um futuro distante Eu vou fazer mas... É um futuro distante Eu não tenho... Eu não tenho... Uma data fixa Pra fazer esses jogos Então... Yeah A série Battle Network e Star Force Essas são duas séries que eu amo também Tanto quanto a série Zero e a série ZX Porém... São RPGs E eu não pretendo encarar essa série ainda Eu até quero fazer mas... Eu nunca zerei esses jogos 100% entendeu? E esses jogos são longos Pra um jogo de Game Boy Advance É um jogo longo Tem tipo... Cada... Cada jogo é... 20 horas... 40 horas e... São seis jogos da série Battle Network e três jogos da série Star Force Eu não tenho tempo pra isso E outra... Eu quero fazer outros tipos de RPGs também Eu gostaria de uma hora voltar pra grande A2 Eu quero fazer Chrono Cross Tem também Skies of Arcadia que é um... Outro RPG que eu quero muito mostrar pra vocês E outra... Golden Sun 2 também Que muita gente não cala a boca A série Star Force e a série Battle Network São... Séries que... Eu posso até fazer mas... É um futuro muito distante A probabilidade é muito baixa também Porque tem muitas coisas que... Entram na frente E a série Legends... Eu nunca joguei a Legends Eu... Não considero a série ruim Mas eu não tenho interesse nenhum de jogar elas É tipo a série clássica Eu não tenho interesse de jogar Mas não considero ruim também É simplesmente isso Então... O próximo Mega Man que eu vou fazer depois de ZX Advent Vai ser... Depois de muito, muito tempo mesmo Porque... Não tem mais jogos que eu quero realmente fazer, entendeu? O ZX Advent é o último jogo da série Mega Man que eu realmente quero fazer Depois disso... Eu não sei Então... O fato do Mega Man ZX estar demorando Também tem a ver com isso Porque eu não quero que Mega Man simplesmente acabe no canal E não tenha mais vídeos de Mega Man Porque eu sei que vocês se divertem Eu me divirto muito também fazendo vídeos de Mega Man Porque... É uma série divertida É... É fácil de editar E... É bem fácil de você dar risada com os erros que você faz Você morre pro espinho Você morre pro inimigo que atirou você fora da tela Mega Man X6 é uma bosta ainda Da história também é legal de você ficar zoando Então... Foi uma série que eu me diverti bastante Mas... A gente tá na reta final Uma vez que a gente começar Mega Man ZX É a reta final pra série Mega Man no canal Depois disso... Eu não sei... O que que vai ter Então eu espero que vocês entendam nessa parte também Que... Mega Man... Tá nessa... Nessa coisa E eu não quero acabar ela tão rápido Então... E eu tenho certeza que vocês também não querem que ela acabe tão rápido assim A não ser que vocês queiram Por isso que eles tão pedindo né Mas... Enfim... Então... Recapitulando... Golden Sun 2... Não tem Let's Play Porque a tradução tem que ficar pronta E eu vou fazer a tradução no Kyle The Runner Não tem como vocês mudarem isso E... Tipo... Yeah... Entendam essa parte E Mega Man ZX e ZX Advent vão ser feitos Porém... Eu quero traduzir primeiro Eu quero... Isso dá um tempo Eu quero tá na vibe certa Pra fazer um bom trabalho E é por isso que não tem Mega Man ZX ainda Depois disso... Eu não sei qual vai ser o futuro de Mega Man Ok... É isso aí pessoal Ok... Tá bom... Tá bom... Eu tenho... Uma coisa... Que vai fazer com que tenha Mega Man... Pela eternidade nesse canal Por mais que vocês não gostem Vai... Vai ter vídeo pela eternidade de Mega Man... Mega Man Maker O que vocês acham da ideia? Tipo... É Mega Man infinito Eu sei que é Mega Man clássico E eu não... Não me divirto tanto Quanto a série X E a série Zero e tudo mais Porém... Também não é algo que eu preciso zerar Pra... Pra poder gravar pra vocês E outra coisa também que... As primeiras impressões Que é o que vale mais Então... Eu vou poder me divertir Pela infinidade também Eu vou poder dar risada Vocês vão poder ver eu morrendo Vai ser divertido O que que vocês acham? Se vocês gostarem dessa ideia Deixa nos comentários Que daí a gente vai ter série de Mega Man Maker É lógico Isso não significa que eu não vou fazer Mega Man ZX ou ZX Advent Só dizendo isso Porque... Eu fiz aquele vídeo de 1º de Abril Muita gente achou que eu não ia fazer Mega Man ZX Então tipo... Não é isso Eu to dando uma ideia pra vocês Vocês querem vídeo de Mega Maker? Se sim... Deixa nos comentários E a gente vai ter série de Mega Maker A gente vai ter série de Mega Maker Uma série infinita Uma série que vai durar uma eternidade E vai ser dividida em seasons também Mas vai ser uma série Uma série... A maior série do canal É isso ai Eu to falando sério aliás Eu sei que meu tom é de brincadeira Mas não É sério Eu quero fazer vídeo de Mega Maker Eu acho que vai ser divertido E eu quero a opinião de vocês Antes de me enfiar nessa... Nessa... Nessa caixa de Pandora que eu to abrindo aqui Na Pandora box dos Mega Mains Cara eu to abrindo a fucking Pandora box de Mega Man Eu não sei Eu acho que eu to logo Mas é isso ai Eu quero saber a opinião de vocês Antes de começar a trabalhar nessa série E é isso ai pessoal Muito obrigado por assistir esse vídeo Espero que vocês tenham entendido a situação de Golden Sun e Mega Man ZX E é isso ai Mega Maker Essa é a minha... Essa é a ideia que eu dou pra vocês Au, minha mão